Música Red Bull Station é um espaço com muita arte, cultura e tecnologia bem aqui no centro de São Paulo. Música O prédio dos anos 20, antiga subestação de energia, abriga o centro cultural Red Bull Station. Um patrimônio histórico de São Paulo foi restaurado de uma forma peculiar, pois o seu design é versátil. O antigo por fora se mistura com o moderno de sua mobília e equipamentos. As paredes descascadas com o concreto e tijolos aparentes dão um ar urbano que tem tudo a ver com a pluralidade do espaço. O Red Bull Station pode ser resumido talvez através de três palavras, conceitos ou ideias, que seria inspirar, conectar e transformar. E nesse sentido viemos investindo nelas nos últimos tempos e temos uma residência voltada para artistas visuais, uma para música, uma para empreendedores sociais, uma para hackers e pessoal da tecnologia. Temos uma residência voltada à cultura afro-brasileira. A gente sempre pretende ou tenta trabalhar com a ideia de transdisciplinaridade, botando todas as tribos, digamos, num lugar comum, assim. Tentando criar diálogos entre elas. Red Bull Station tem diversos espaços. Entre eles, uma bela cobertura, onde você pode sentar nas poltronas para trabalhar, ler um livro, estudar e conversar com os amigos. Não deixe de conhecer o café, que oferece uma gastronomia sofisticada e acessível em um agradável ambiente. O Red Bull Station fica na Praça da Bandeira, número 137, no centro, próximo ao metrô Anhangabaú. Mais informações pelo site redbullstation.com.br E aí